Em sonho de 2003, grau de mal me abasteu e pedi ao Virgem Maria, se me podia curar. Venha. Está bom, está bom. Agora vou aqui escrever uma cartinha para dizer-nos aos nossos filhos como é que nos corra a vida e como é que se passa com a nossa vida e explicá-los. Escreva que eles também gostam de saber. Espera aí. E a senhora o que é que leva aí? Leva aqui o feijão para a sopa, para o jantar. Não quero que eu leve lá cima. Não, não. A gente dá-lhe boleia. Pois isto que não faz falta que eu vou a pé. Entra. Não. A gente leva lá cima. Eu vou a pé, não faz falta. Venha. Não, não quero. A gente entra que a gente dá-lhe boleia. O que não faz falta é que eu vou a pé. Nós levamos lá cima. Não, não existe. Entra. Não, não existe é que não vale a pena. E tu, legário, o que estás aí a fazer? Boa tarde. Passa por lá pela caixa que bebes um copo de vinho fino. Para. Anda. Anda cá. Anda para a frente. Tchau. 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 Obrigado.